Vamos começar a observar a sua alimentação a partir de agora? A verdade é que eu vejo muita gente fazendo dietas low carb, cetogênica, ou seja, o que for, cortando carboidratos de forma, assim, esdrúxula, sem nem entender o que isso significa. A verdade é que alguns anos pra cá, de uns 50 anos pra cá, aumentou-se muito o consumo de alimentos muito ricos em farinhas e açúcar. Por exemplo, bolos, pães, biscoitos, refrigerantes, bebida alcoólica, doces no geral. E a grande questão é que é justamente o excesso desses alimentos que acaba sendo o problema da nossa alimentação. É muito mais fácil, é muito mais trágico, são gostosos, e eu sei disso. Longe de mim, criar um terrorismo nutricional falando que esses alimentos, oh meu Deus, são um veneno. Não, eles não são. Talvez sim vão entrar de vez em quando na nossa vida, mas eu quero que você observe como que tá na realidade a tua vida hoje. Porque a grande verdade é o seguinte, nós devemos priorizar na nossa alimentação como faziam lá os nossos antepassados. O que que eles faziam? Pensa se a gente não vivesse no meio da civilização, na indústria, tudo que a gente vive hoje. Como que a gente iria se alimentar? O que Deus fez. O que tem na terra, o que tem na natureza, todos os bichos, as plantas, os vegetais, as raízes, as castanhas, o leite, ovos. E a verdade é que a nossa alimentação, ela deve se basear justamente nesses alimentos. O que a gente chama, teoricamente, de comida de verdade. Que são alimentos naturais. Olhando pra tua alimentação hoje, como que tá as suas refeições? Tem muito mais alimento industrializado ou muito mais alimento natural que vem da terra, que vem da natureza? Vamos começar a fazer o seguinte a partir de agora? Você consegue reduzir o máximo possível os alimentos industrializados e substituir as refeições por alimentos mais naturais? Colocar mais frutas, iogurtes, vegetais, carne de todos os tipos, ovos, castanhas, laticínios se você tolerar bem, queijos, leite. Como que você pode melhorar e diminuir? Bônus, biscoitos, refrigerantes, doces. Você dá pra começar a fazer isso a partir de agora? E calma, eu sei que você fica ainda muito perdida no que combina com o que, que hora come o que. A gente vai conversar sobre isso no nosso evento ao vivo. E eu vou te ensinar muito mais profundamente dentro do método KG. E é assim que a gente continuar o nosso acompanhamento também, tá bom? Mas, começando agora, começa a diminuir o máximo possível tudo que vem. Pacotes, bolachas, biscoitos, pães que tiverem excesso. Não é que isso é o fim do mundo, mas observa. Será que você tá comendo muito mais industrializado do que alimentos naturais? Vamos começar a fazer essa limpeza na sua alimentação e deixá-la mais saudável, mais natural ainda?